Eu tava streamando também e tava dropando muito frame. Eu tava com uns 20% de drop, cara. É impossível streamar assim. Não, não dá pra conectar na servidor BR porque ela cai demais. Mas enfim, Wraith King. Eu gosto do topic do Wraith King, cara. Ele vai se matar na primeira e dar o posicionamento e vai ser provavelmente Wraith King na tripla com Venge e Viseige. Quem eles pegaram no stun, corre sérios problemas. Engraçado, se você olha bem a Hellraiser, parece um time de suportes, né? Sim. Porque Nyx, Visege, Venge e Wraith King. Tudo bem, eles não vão fazer desse jeito, tá? Foi só uma comparação. Mas esse Wraith King deve ser então um HC pra deixar o suporte do Visege com a Venge e o Nyx na offlane. Isso. Eu acho que pode ser assim. Sobrando então, faltando um mid laner pro time da Hellraiser. 5 seconds remaining. Que aguente porrada, aguente o push. É, que seja bom, que tenha imagem em área. Tipo um punk mesmo, que nem apareceu. Só que o punk vai... Bom, não sei se ele sofre tanto na mão do Lash. É, eu digo que... Eu acho que tem que ser um mid que tenha um Clear Wave muito bom e não seja tão frágil. Assim, Clear Wave bom, eu penso no SF, mas ele é muito frágil, então não dá. Tem que ser um mid que tenha essas características. Clear Wave é bom e não seja papelzinho. Agora... Ah, é por isso que eu tinha falado da punk, né? Porque a punk até consegue fazer isso. Sem contar que a magia dela é muito longa, então consegue ir bem... Ele joga bem safe, né, a magia. Só que... Ah, não sei. Tem muitos herois aí pro mid também que podem fazer isso. Storm não pode ser, porque ele não tem um Clear Wave bom. Não, não, não. Não vai ser bacana pra esse jogo. Mas tem muita gente segurando ele. Viper também não. Viper também não vejo como um pique em potencial porque fica ruim. Ele não tem um Clear Wave bom. Será que é um Dragon Knight, novamente? DK pode ser uma boa. Aguenta a linha de frente, tem um Clear Wave ok. Mas DK fica uma boa pra Cloud9 também. Apesar de ele só ter nenhum suporte. A não ser que a Legion vá totalmente full pub e vá pra jungle. Mas acho que isso não vai acontecer. Acho que a Legion é no mid. Que pique difícil, cara. Sim. Phantom Lancer pra Cloud9. Eles vão ter um... Nossa! Eles vão ter... Shaker, 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 Shaker. Fissura para. Fissura para a entrada e saída de push na torre. O Clear Wave dele é muito bom pro Switch depois nível 6. Depois nível 7, sabe? É um Game Breaker muito bom contra a equipe da Cloud9. Sim! Ele vira um Game Breaker muito bom contra a equipe da Cloud9 e ele é offlaner. Eles podem jogar Nyx pra mid e fazer o Shaker na off. 10 segundos remaining. Podem. Podem. É válido. É bom. Eu não sei. É bem diferente. Não é tão tão diferente o Shaker 9. Não é tão diferente sim. Não, não, não. Tá aparecendo bastante, mas... Eu não sei. Será que dá sinergia com essa galera? Tem muito stunner ali e pouco... Eu não sei. Eu não sei. Pode aparecer. Pode aparecer. Sim. Um minuto pra escolha da Hellraiser. Tem muito mais tempo pra pensar nesse último pique. Triante, acho que não. Darkseer... Naga? Não. Não. Tem que ver na minha mente. Eles vão mandar a tripla avançada. Provavelmente. A equipe da Hellraiser. Eles tem que pegar um cara que... Nossa. Invoker. Justo. Mas eles vão pro QF Pain. Tá, justo também. É... Tem um skip bom. Não sei se eu gosto tanto, mas... Copy. A equipe é a escolha da equipe da Hellraiser. Vamos ver o que eles estão pensando em fazer. A galera já tá picando ali os heróis. Falta só o time da Claudio 9. É engraçado, né? Porque... Os jogos que ocorreram... Nessa melhor de três. Esses dois jogos. Foram jogos rápidos. Os dois tiveram menos que... 40 minutos. Que 30 minutos. É. Um teve 27. E o outro teve 22. Então... E eram jogos que eu não esperava ser tão rápido. Porque... A Claudio 9. Tem aquela fama de ser de jogo lento, né? Jogo de três horas. E... E... Não... Não é o que tá acontecendo nas táticas dele. Eles estão ou puxando muito. Ou sendo puxados com facilidade. 5 segundos remaining. Sim, sim. Então... Nesse jogo eles tem o poder de push. Eles tem. Só que o Calter tá todo na Hellraiser. É. Verdade. Mas enfim... Vamos para o terceiro e último jogo da Hellraiser contra a Cloud9 pela DotaPitch. Eu sou morta. Na transmissão comigo está o Mussi. Vamos que vamos, né, Lúcio? Ei, galera. Mais uma vez aqui presente. Eu e Mortinha. Ah, não dá mais um jogo. Vai ser irado. Melhor de três, terceiro jogo. Tem coisa mais decisiva? É. Só final quando é quinto jogo da melhor de cinco. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Cloud9 vem com o Eternal Envy de Phantom Lancer. O Lash vai ser jogado pelo Fata. O Menino de Duas Cabeças, o Jakiro, será jogado pelo Noetail. Pugna do Misery. E pra fechar, Legend Commander com Arcana, claro, do Bone 7. Do outro lado, a equipe da Hellraiser vem com o Godam, jogando de Vengeful Spirit. O Visage vai ser jogado pelo RMN. Nyx, do Dredge. O Wraith King. Sempre será o Skeleton King, mas enfim. Just a noob. E pra fechar, Queen of Pain, do Afo Ninja. Eu gostava mais quando ele era um esqueletão. Juro. Mas não pode, né? Eu acho que eles tiraram por conta da China, não é? Porque na China não é permitido caveiras ou assim. É alguma coisa assim. Eu não sei porque, né? É alguma coisa assim. Vai rolar uma briga intensa pela runa da linha de cima. Nossa, o stun duplo! Em cima do pessoal da equipe da Hellraiser. O primeiro cai, mas a troca vai ser 1x1 porque o Jakiro vai acabar caindo. Tenta sem o Wraith King, porém ele não consegue. É 2x1. Olha, o Fata já mostrou o cartão de visita com esse stun duplo, hein? O Fata já mostrou o cartão de visita dele. Tá aqui, pessoal. Stun duplo na cara de vocês. Uma briga muito boa e a Cloud9 consegue vencer essa disputa 2x1. É, esse comecinho foi quente ali pela Cloud9. Foi bem, bem quente. Mas pelo menos a Hellraiser conseguiu pegar a recompensa. Não sei se isso é muito confortante pro time da Hellraiser, né? Que já perdeu dois membros nesse fight. Mas também foi complicado. Vai rolar briga lá na linha de cima. Eles vão pra cima do Jakiro que vai ser todo controlado. Dois stuns pra cima do coitado. Vai tomando tudo e vai acabar caindo. Bonus Seven pode ser o próximo alvo, porém ele consegue correr. O Viseige acaba com a finalização do Jakiro e a tripla tá formada. E quem tiver nessa avançada aqui vai apanhar. É tripla de Venge com Jakon. Deseige. Até trava a língua. É, com certeza. E é uma lane muito boa. É um burst damage muito alto. E tem dois stuns ali. Sem contar o slow ainda do Visage, né? Não apareceu agora, mas já aparece. E esses dois stuns são muito bons. Muito bons. Vengeful Spirit e Rift King. Os dois não tem como errar, né? Mirou, clicou, já era, acertou. Bonus Seven vai por aqui já pegando aquela experiênciazinha marota, né? Bom, a gente já mostrou a linha de cima. Na linha do meio a gente já tá ligado que é o confronto de Fata contra o Afoninji. Fata com seu Lash. E o Afoninji com seu QF Pain. Na linha de baixo nós temos aí o Dread com sua Nyx. Ele vai enfrentar o Misery de Pugna e o PL do Eternal Envy. Tem, com certeza. E olha lá o Nyx, enchendo o saco do Misery na jungle. E Nyx já ocupou até a sua carapaça de espinhos só pra... Só pra ser chato, né? Só pra ser chato. O Keeper da Hellraiser consegue controlar as duas runas? Neste momento. Vamos ver se eles... Se eles dão um farm tranquilo pé. E olha a Venge. Venge, Venge, Venge. Venge, Venge, Venge. Ela deixou, ela passou, ela não viu. Ela vai pegar a volta. Ela vai pegar a volta. Ela vai pegar a volta. Tá aqui. Marotou o Fata! Que isso, é o mestre. Tem como não. Marotou demais. Fata controlando o Mini Figueiredo ali, não tem erro. Ah, mas ele aprendeu com... Ele aprendeu estar escondido nas árvores. Stay in Tress. Ah, mas ele foi esperto, sabe por quê? Eu acho que ele viu o Courier. Clicou no Courier e falou... Olha, ele tem ido buscar a garrafa. Não tem itens. Vamos matar com a garrafa. Bom, não deu muito certo que o Fata mandou demais. Falou, a Venge tá sumida. Ah, estou sentindo o seu Ki. Malandrinha. 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 Enfim. A Venge pode ser perseguido. Mas eles vão pra cima do Bonus Seven. Ele é estourado mais uma vez. Vem a suposição de armas. Ele volta. Vai virar. Mas não tem o dano bastante pra sobreviver. Big Dad é o próximo alvo. Eles vão pra cima. Vai ter mana. Venge não tem mana. Então eles não conseguem finalizar os dois. Mais um já tá no chão. Legend Commander finalizada. Ela que tem 14 last hits. Tá bem até. Na questão dos last hits. Mas. Clássico Bonus Seven né. Se ele não morrer na fase de lane. Tem algo errado. E olha o Dread. Dread na linha de baixo. Tomou uma sarrafada do PL. Nossa, certeza. Sentou a Vale. Começou a criar aquele monte de Pokémon. Ele usou seu stun e saiu correndo. Porque não tem como né. Muito Pokémon não dá. Rotação do Godem. A briga na runa de novo no bot. Dread Misery. Sempre. Padrão né. E o Misery leva muito a pior nessa briga. Porém dessa vez ele pegou a runa. A runa. É. Opa. O Reef King pode ser pego. Ele vai tentando sair correndo. Consegue sair. Agora vem o contra-ataque. Porque ele dá o stun pra cima do Big Daddy. Godem consegue dar mais um stun. Ele ganha por ali. A forçar o ataque. Mas não consegue finalizar o Reef King. Ele fica com 20 pontos de vida. 20 pontos. Eu fiquei onde estava o Visage nessa história toda. Tá na base. Tá brincando de Barbie na fonte. Não é possível. Calma assim. Hoje todo mundo. Sozinho. Mas. Melhor ainda para a equipe da Hellraiser. Consegue mais uma finalização. Muito bom. Agora o Jaquiro volta. Vai. Fez um stack aqui. Vai começar a atrasar. Chegou perto da torre. Ele deu o hit. E vai. Puxar aqui os creeps já. Com o seu fogo líquido. Pra. E opa. Visage em cima do Fata. Visage em cima do Fata. Vamos conseguir controlar ele. Vai sair com 50 pontos de vida. Consegue. Escapar na fog. Vem o gritinho. Acaba com a vida da. Vem o Gritinho. Do Lash. A Queen of Pain. Nossa. Mas. Chutou num fog ali. Muito bom. Foi perfeito. Pra cima dele. O Lash nem veio de onde veio. Só conectou. E agora o Visage fica por ali. Garantindo uma experiência. Ele precisa do nível 6. Enquanto o Misery vai rotacionando. Já sobe no High Ground. Parece que eles querem. Porque querem pegar o Visage por aqui. Enquanto. O dive vai rolar. O Visage vai sair pro lugar correto. A Queen of Pain. Volta pra base. Pra regenerar sua mana. O Visage consegue pegar um bom tanto de experiência. Na linha de cima. Parece que o Gunk é pra cima do Bonit Seven. Chegou por ali com a Queen of Pain. Eles já vão stunando. O Queen of Pain chegou. Gritou. Vão pegar o Bonit Seven. Ótimo caminho de gelo. O Bonit Seven tenta matar o Avenge. Antes dele ser finalizado. Mas o stun chega. Acaba com a vida do Legend Commander. Chegou por aqui o Misery. Mas ele vai pra cima. Consegue dar explosão. É muito dano em cima do Earth King. Congelado. Ele é controlado. Vai virar. Meteu um stun. O Wraith King vai saindo vivo. O Big Daddy vai dar dive. Não! O Big Daddy vai dar um dive displicente. E acaba caindo. Quando o Afoninji tinha mana suficiente pra mandar o combo. E finalizar o Jakiro. Sem muitos problemas a equipe da Hellrages começa a fazer uma querida e amada vantagem hein. Que isso! Foi muito boa. E o Misery quase negou ali o Jakiro com os slows da Queen of Pain. Mas não conseguiu. Foi por muito pouco. Por muito pouco. Porém. Deu certo. Melhor pra equipe da Cloud9. Desculpe. Da Hellrages. A Cloud9 tá... Tá com problemas. Diferença de experiência em 1k. Diferença em ouro. Não tá tão grande assim. Meio que compensa isso. Mas as kills são todas da Hellrages. Vizei já tá nível 5. Venge nível 4. Enquanto o Risswraith King vai pegar seu nível 6 daqui a pouco também. Falta menos de 400 de experiência pra ele conseguir isso. E olha o pool que a equipe da Cloud9 vai fazendo pra farmar. Nossa. Isso é muito dinheiro. Com certeza. É muita creep cara. É creep do mato. É creep da equipe da Hellrages. Tem tudo. Só que enquanto isso vai rolando stun. Pra cima do bonus 7. Ele vai tomando todos os martelados. Caminho de gelo é muito bom. Consegue salvar o Legend Commander. Que também já se dá ao forçar o ataque. É. O bonus 7 saiu ali por muito pouco da vida. Se não fosse o Misery eu acho que ele tinha caído morto sim. Bem jogado pelo Misery. Um caminho de gelo muito bom. O Funidge vai limpando os creeps. Bem na moral. O Fata vai garantir uma runa. E parece que... A equipe da Hellrages ia tomar pressão. Mas eles conseguiram com um bom pick de Venge Viseige. Suportar isso. Pelo menos como esse jogo tá se mostrando. Isso que tá acontecendo. O PL vai farmando. Ele ficou free farm na linha de baixo. Ele tem 58 last hits. E no meio o Fata também vai ganhando em farm. Ele tem 47. Enquanto que o Fp que rotacionou um pouco mais tem apenas 30. Para o pessoal que tava batendo papo no chat. Eu sei que tem um delay grande entre a gente. O pessoal tava comentando sobre ainda Wraith King. Ser esqueleto. Por que que ele deixou de ser esqueleto. E sobre o Clinks. Um cara bacana aí falou no chat. Desculpa. Esqueci seu nickname. Vai ser muito difícil achar agora. Mas... Ele falou. Ah, mas e o Clinks? Como é que ficou então? Porque o Clinks não mudou. E ele era. Aí eu passei para o pessoal aí do chat uma imagem. Um linkzinho. Eu posso daqui a pouco de novo pra conta da lei. Pra vocês verem a diferença. Dos heróis da China e dos itens da China que foram mudados também. Por conta de alguns parâmetros. Se eu não me engano são parâmetros que eles consideram violentos. Assim tipo fora do normal sabe? Uhum. Não sabia não. Pessoal. Eu não sei por que. Por exemplo a mandíbula do Lifestealer era considerada muito ofensiva lá. Eu não sei o por que. Porque são culturas diferentes né. Eu não conheço mesmo. A cara do Shadow Demon também. Era meio caveira. Então foi tapada. Eles tem tipo máscaras, panos na face. Entendi. Enquanto você comentava. Eu perdi também. Porque eu tava dando uma olhada na imagem. O Legion. Agora que eu perdi pra ver. O Legion foi finalizado. Quem pegou a finalização do Legion foi a Venge. O pessoal da equipe da Cloud9 vai pressionando muito a linha do meio. Ela tá aí com 250 pontos de vida. Todo mundo da Hellraiser praticamente vem pra defender essa linha do meio. O único que fica por lá é o Wraith King. Ele que já tem ult. Ele pode entrar no meio da parada. Vem mais estouro. Ele vem com o TP. E parece que vai ter contra-ataque. Não. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Porém. Não é só early game né. Eles tem um late game garantido com o Lash e PL. E não tem o counter. Já que o counter tá na mão deles. E o Pug não consegue finalizar com o Fp. Na linha do meio. Junto com o stun do Lash. Uhum. Aí sim é vida e mais uma fumaça de enganação e for no sentido do top. No sentido do top. Tá todo mundo querendo puxar essa torre. O Wraith King tem seu ultimate. Tá todo mundo por aqui e já encontraram o Godem. O Godem pode estar em perigo. Ele vai tentar sair mas o caminho de gelo já é utilizado. Ele não conseguiu usar nem 6 pontos. Nossa. Deletadíssimo. Shift delete pra cima dele. Sim. Deletadinho da Silva. E agora a equipe da Cloud9 já vai buscar a torre. A torre não dura muito tempo não né. Olha isso. Shakira, o Fata de Lash e o Misery na mesma lane. Pois é. E olha o dano pra cima dessa torre. Mesmo o Glypho de Fortificação recebendo esse buff. Eles não vão conseguir segurar. O Wraith King sabe se vai pra cima ou não. Com o FP na linha de trás. Junto com a Nyx. Consegue finalizar. Rapidamente a Legend Commander. Fata é o próximo alvo. Vai tentar sair vivo mas não consegue também. É um double kill pro Afoninji. Distanubu tá tentando correr por ali pra tentar ser finalizado. Não consegue. Com o FP na linha de trás. Vem o PL. O PL tem que bater o tambor e tem que sair correndo. Mas a troca é utilizada. Ele é stunado. Enquanto isso vai rolando uma troca. O Big Daddy consegue sair. Não tem o dano bastante. O Uta agora o Wraith King mais o PL. Vai cair. Triple kill pro Afoninji. Melhor teamfight. Para a equipe da Hellraiser. Que perde a torre. Mas leva 3 em troca. Nossa o teamfight foi longo. E nossa. Na hora. O Phantomouci jogou na hora a lança pra cima do Wraith King. E tinha acabado de rodar o stun dele. Ele levantou a mão pra stunar o Jaquiro que tava se mandando de teletransporte. Mas o Phantomouci na hora lançou a vara e finalizou ele. Aí ele caiu e teve que esperar renascer. E não conseguiu cancelar o TP. Então mandou muito bem. É. Já que eu vou cair vou salvar meu suporte né. Vamos lá. Nossa. Mas salvou certinho. Ainda fez gastar o ultimate do Wraith King. Que não é nada rápido né. Nesse nível tão baixo. Sim. São 2.40 segundos. É isso? 2.60 ainda. 2.60 segundos. Nossa. 4 minutos tem alguma coisa. E o Ginger Wru lá do chat ele falou uma verdade. Ninguém do time da Hellraiser tá tirando farm. E é verdade. Olha as finalizações. A diferença. Gigante. A QFPN é o maior 43. O briga vai rolar aqui na linha de baixo. Fata. Pego em perigo. Vai tomar uma suposição de almas. E a QFPN finaliza ele mais uma vez. A QFPN tá destruindo tudo. Se eles não tão finalizando eles tão com certeza batendo. Tão socando o pessoal da Cloud9. Vão pra cima do Eternal Envy. Não sabe se é de verdade ou não. Mas já foi. Conseguiu dar o DOD. Consegue dar o DOD. Agora vão pegar por aqui o Wraith King. Ele não tem ultimate. Veio os Familiars por ali. Eles vão stunar. Ótima micrada dos Familiars. Salvam muito. Mesmo assim a volta. Vão pra cima do Fetolenser. Torenser volta. É chamado no duelo. E é finalizado pela Legend Commander. QFPN tenta correr. Godden tenta sair. Na linha de trás eles também recuam. E fica por isso mesmo. Um por um a briga. Mas eles querem porque querem levar a torre. E agora? Sem o Wraith King eles não conseguem defender. Tem por ali os Familiars. Já vão ter isso daqui a pouco. Já encontram por aqui o Jakir que pode estar em perigo. Caminho de Gila é utilizado. Consegue dar DOD. Vem a suposição de almas. Junto com a ult da QFPN. Olha esse empalar. Pega dois. Vão ser finalizados os dois. Eternal Envy sobrevive. Por um pouco de tempo consegue lançar uma lança. Mas acaba caindo. A troca fica 3 por 2 no final. Olha essa briga louca e intensa meu amigo Mussi. Jesus amado. O time da Hellraiser saiu com o fim da vida e mesmo assim acabou morrendo. Uma hora. Ele estava na torre aqui o Phantom Lancer na altura da torre. E nossa. O Visage estava tão longe. Ele conseguiu citar a vara lá do outro lado do mapa. E cara. O cara ficou com sei lá 10 de vida. A ilusão conseguiu bater duas vezes ainda nele e finalizou o Visage. Cara. Lá em cima quase na T2 já. Enquanto isso a mesma coisa aconteceu com o Jaquiro agora. Jogou seu bafo de fogo líquido em cima da Venge. A Venge saiu correndo, correndo, correndo. Até que ela morreu lá embaixo. Quase perto de onde o Visage estava também. Cara. Kills assim. No limite. No limite. Não tinha mais como dar dano. E foi perfeito assim a contagem. Sabe. Muito bem feito pelo time da Cloud9. E por sinal. Não foi nenhum ataque deles né. Foi uma defesa. Um contra-ataque na verdade. Do que a Hellraiser ofereceu. Isso foi muito, muito, muito bom. Consegui um resultado muito bom. E essa torre não vai durar muito tempo não. Sabe que não tem Venge e... E a galera tá meio sem magia. Então. Dá pra ir pra cima. Nossa. Foi muito bom realmente. E Monsi. O que você acha desse pick da equipe da Cloud9? Eles estão formando muito melhor. Com toda certeza. O que você acha disso? Do que você tá falando? Em si. Dos piques em geral? Hmm. Poxa. Eu não sei dizer. Eu sei que... A Cloud9 tem um pick muito pusher. Um pick muito ofensivo. E isso... Eles tem que abusar disso. Na verdade. Se eles conseguirem deixar um pouco o Phantom Lancer. Um pouco de fora. Um pouco farmando. E deixar o resto do time tentando dar umas puxadas. Sem forçar muito. Eu acho que vai ser bacana. Eles tem que apelar por torres. Não muito por kills. E eu acho que é isso que tá rolando mesmo no jogo. Você pode ver pelo score. que a Hellraiser, na verdade, tá com 14 barra 8. Tá na frente morto sem dúvida nenhuma. Mas eles estão conseguindo puxar muito mais forte. Já levaram duas torres de número 1. Enquanto o time ainda da Hellraiser não puxou nenhuma estrutura. Então, cara, eles estão ganhando nisso. Estão ganhando no dinheiro. Estão ganhando no push. Agora, finalização, tá ficando em vantagem deles também. Agora, em kills, totalmente do outro time. Então, pode acabar atrapalhando bastante aí. É legal notar que as torres da equipe da Cloud9 foram encostadas. No máximo, a torre de baixo que tomou 840 pontos de dano. É. A offlane, que é o padrão do pessoal bater, ela tomou 20 de dano. O... 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 Quem que é o... Quem que é o Pugna? Hip em peperoni. O Pugna é o... Misery. OP. Nossa, meu... Esses dois desconects. Ah, o pessoal lá da Hellraiser mora tudo junto, se pá. Aí meio que caiu a luz, sei lá. Mas enfim. Vamos ver quando eles voltam. Estou escrevendo no mapa. Misery, ok. Vale do Misery. Estou vendo o pessoal no chat, vendo as teamfights perdidas pra Cloud9. Ai meu Deus, perdeu o teamfight de novo, meus raros. Nããããão! Hahahaha. O jogo do Fata não tá encaixando Nesse comecinho Ele tá 0 barra 3 Eu acho que ele tá tendo que fazer a linha de frente Ele acaba sendo um alvo Mais fácil E Bonnie 7 1 barra 4 Na lane phase, só pra variar É, nesse jogo Não teve de helicopter, então a gente não tem como Prever já quem vai ganhar em cena Se tivesse Já dava pra dar um chute Mas eu vi que não encaixou pra nenhum dos lados Então a galera falou Vamos fazer outra coisa, né O pessoal tava comentando o seguinte A equipe da Hellwires Não tá formando Mas tá formando herói Toda a teamfight que eles não tem aquela vantagem Eles transformam essa vantagem Quando eles pegam as kills Nas finalizações É, se você abrir a tabelinha de De XP e de ouro Você pode ver que o XP tá em vantagem da Hellwires Também não é nada muito superior Mas tá na vantagem Enquanto o dinheiro Já também não é tão grande a diferença Se você considerar o número de torres levadas É uma diferença até bem pequena E olha, como vocês disseram Hellwires não está formando As kills estão fazendo toda a diferença Nossa, o Bonissette De nada a ver no chat, né A galera perguntando alguma coisa Algum, tipo O que que tá acontecendo Isso aqui é lá O Bonissette vira e fala Lá eu tenho o Arcana da Legend XD O que? Ele tá falando de Parks and Recreation Parks and Recreation é muito OP, mano É Do nada ele fala isso, saca? Parks and Recreation é muito OP, velho Você não tem noção Aí chega o O RMN E eu não entendo o caramba Que ele escreveu Entendi GPM E é isso aí Eu entendi É Kappa Entendi o Kappa Eu entendi o XD XD Kappa também, é Tô quase mandando Samba Feijoada Pelé Escrito no chat Porque Papo mais sem noção Manda um Rai PPD no chat Só pra nós ver o que acontece Mentira Então, a partir de agora No Mad Vocês não podem mais Castar nada Que envolva Poxa Mousse, mousse Deixa as estrelas brincar Não se mete no meio Pelo que eu tava apertando Enter pra ver O que que tava escrito Olha o vacino Olha o vacino Deixa as estrelas brincar Eu não lembro quem Que eu Eu chamei pra fazer um co-cast Uma vez E daí começou a conversar No chat Como se fosse amigo dos caras Eu Cara Deixa as estrelas conversar Em paz Sai fora Tipo Né Os caras não sabem quem é você Nem um pouco E tipo Cara É que nem a gente não sabe Quem que é Sei lá Arrador chinês Que tá nesse jogo Eu não conheço também Eu não É Eu conheço já Todo mundo Fora o cara do Vietnã O resto eu conheço E O Vietnã também Não faço ideia Fora o cara do Vietnã Esse estúdio do Vietnã Eu conheço O outro eu conheço O Piu Piu Os outros caras eu conheço E é legal Lembra aquela treta Do PPD O Artiz Eu entrei no lobby O Artiz Tipo O Artiz Falando que você É legal Mas Cara Não é assim Ele não vai falar com você Deixa as estrelas brincar Deixa as estrelas conversar Mas o teu Artiz Falando Ei Rei morta Rei morta Ele mandou algo Tipo Eu também não gosto De estado de PPD Mesmo É nóis Algo assim Sim Eu não brinquei Ótimo Eu no Twitter Falo direto Mando mensagem Pro Artiz Porque o Artiz Escreve que nem Mano do Gueto Saca Ele escreve tudo Abrefiado E tipo Tudo estranho E sabe Aí eu Caraca Artiz Escreve direito Não consigo entender Nada do que você fala Aí tipo Retweet do Fear Tá ligado Tipo Ele escreve Que nem criança Tipo Escreve que nem retardado Eles vivem se zoando No Twitter É muito engraçado Ah Os dois são de boa Eles são de boa O problema é Eu não gosto muito do Fear Eu não gosto muito do Fear Por conta das brigas que houveram Não por conta do jogo dele Que ele joga muito bem Adorava o Fear Antes dele falar Que Bom Enfim O jogo vai voltar Isso é papo pra Nunca mais A torre aqui na linha de baixo Vai acabar caindo Não tem como a equipe Da Hellraiser Defender Parece Dridge tá recuperando Sua mana por aqui Vai tentar Tem por ali Os Familiar Será que eles vão tentar Um Denai Meio louco Vão tentar Mas não conseguiram O Legend consegue finalização Eles vão tentar pegar O Jakiro Que toma tudo Mas vem por ali Opa Eu acho que ele tentou trocar Porque ele ganhou A skill do Legend Que eu sempre esqueço o nome Vou forçar o ataque Vou forçar o ataque Mas tipo Por que ele voltou Ele podia ter corrido reto Porque eu acho que Mano Ia forçar Muita movimentação Desnecessária No time da Hellraiser Que poderia não aparecer Podia ter saído vivo Mas Acho que ele já tinha Largado o controle E Deu aquela salvada Que você não espera Pois é Não Acho que Foi tentar Eu acho que ele foi Tentar ser agressivo Demais mesmo Eu vou Eu vou no padrão Ravolt da vida Acho válido Acho válido Uma build curiosa Do PL Ele vai pro tambor Pra ter um early game Mais fácil E mais status Pra formar na selva Puxar lane E ser presente A gente em fights Ajudando o time Com o tambor É válido O familiar negou PL manda a boa Lá Formar um creep Com o familiar Chega daquela negada Gostosa Nossa Tenso E olha Com essas três torres Que a equipe da Cloud9 levou Eles podem começar A comprimir o espaço De farm Da equipe da Hellraiser Eles podem ir Pra selva Aqui Viu que até O próprio O próprio Que o Of Pain Marcou Eles podem ir Pra lá Nossa Não precisa arriscar Tanto assim Márcio Poder Essa parte Aqui Começar a dominar Isso daqui E dominando Nossa própria selva Também Mas olha o encontro do Dredd Errou! Mesmo assim eles vão próxima do Pugna que vai ser rapidamente Eliminado Fata vem com o Slow Vai encaixar o Stun não Errou! Olha o caracol por ali vai passar também E fica por isso mesmo Passou muito perto o Stun Pois é Se a Queen tivesse com aquele set Que as asas são maiores, tinha pego Certeza E agora parece que a equipe Ia querer devolver uma torre Porém um ótimo ult Utilizado pelo Jakiro Já bota fogo no chão Macrópiro Faz tempo que a gente não vê Jakiro Tinha até esquecido o nome da ult Mas eles vão pegar o Jakiro por aqui Não Ninguém é bobo contra o Jakiro Mesmo assim vem O caminho de gelo Você não dá dive em um Jakiro Eu aprendi isso no Pug Você não dá dive em um Jakiro com mana E caminho de gelo disponível Você vai se dar mal O Jakiro é um herói que tem um crescimento de força muito alto Então ele tem muita vida É muito difícil você quebrar ele cedo Ele tem muita vida Ele sempre faz status Ele sempre pega Varinha mágica Ou então até A bota serena mesmo Que sempre mantém curado Então é complicado Falando no Jakiro Olha o tanto de vida que ele tem Ele tem 1.500 Mas não vai sobreviver é claro Ao stun e também A todo o dano do combo da Nyx É 1.500 de vida né Sim É muito ganho de força no Jakiro Fata tenta correr Troca é utilizada Conseguem stunar O Fata vai tentar sair vivo dessa história Ele tenta correr Tenta escapar Vai conseguir virar Eles vão finalizar o Wraith King O Wraith King tem ult O Wraith King tem ult Tem um zilhão de caracas da varinha For ninja veio gritar Mas acabou sendo levado pelo Lash Porém agora volta O Wraith King Pode dar muito ruim Para o pessoal da equipe da Clownine Vai sugando a vida do Wraith King Mais uma vez o Misery Vai tentando mitar Vai tentando sair Consegue finalizar a Nyx Mas ele acaba caindo Jakirão Caminho de gelo bem utilizado Vai tentar sair Mas ele pode ter ficado longe demais Vai ter stun É muito dano Macropiru muito bem utilizado Vai micrando muito bem Seu mod de gã E sai na boa Wraith King Just a Noob Farman Jogando muito Porém Enquanto isso No lustre do castelo Eternal Envy E sua Vileiragem Levando a torre Dois da linha de cima A vila inteira do PL Está levando a torre A vila inteira Eles vão conseguir levar A T2 Glyph de Forticação foi utilizado A Foninja de volta Pode dar ruim para ele Pode dar ruim para ele A torre está ali com pouca vida Eles vão para cima Do PL O PL vai meter o TP A Foninja não tem como cancelar Não quis ultar Não quis Ultar e perder seu ult E ficar nisso Não Não Ele está com ult nível 2? Talvez Cara Na hora que eu olhei para a base Ele estava com 600 de vida Mas já tinha dado regenerado Eu acho que ele levava Não sei Ele não fez correr O dano 390 Não Não levava 390 com redução Mesmo que você conte Que ele chegou na base Que ele tinha 500 Acho que não levava Acho eu que não levava Bom, enfim É até ali Tem que pegar e fazer as somas E blá 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 E blá 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 Vai ficar na suposição Enquanto A gente fica pressupondo as coisas O Miser vai para o que interessa Que é o push E ainda vou pegar o Drid por aqui Ele já ativa a carapaça Vem chamado para o duelo O Bonnie Seven pode Está muito bem Consegue a troca Mas olha Esse caminho de gelo Sensacional Pelo noteio Para dois heróis E eles são Pegos rapidamente Oh my god Moussey Que doutor foi esse Nossa A gente fez de tudo Para o Savonix Fez um belo trabalho Mas não teve como O Jaquira estava Em um corredor curtinho Junto com a galera Não tinha o que fazer Deram muito bem A Claudinei Mais uma vez Levando os dois ali No giro da Hellraiser E push 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 E agora é Todas as torres da equipe Da Hellraiser De fora da base Foram limadas Só restam as torres da base Base E agora que fica Aquela dúvida E aí a equipe da Claudinei Vai continuar pressionando Com esse PL de Travel Ou eles vão parar E farmar o PL E tirar o espaço De farm da Hellraiser Eles podem ir para esse jogo Que é um padrão Que os grandes fazem Com os pequenininhos Pressão no começo Tira o espaço de farm E aí Lá pelos 40 45 minutos de jogo Eles apertam E finalizam o jogo Será que eles vão por esse jogo Ou vão tentar meter o louco De uma vez Olha, boa pergunta Eu acho que Eu acho que eles precisam Segurar o PL mesmo Eles vão ficar nesse bonde do PL Enquanto isso Olha o Nyx lá Só caçando na jungle Do time da Cloud9 Sim Sim Porém vai acabar A vingança dela Vai acabar a vingança Ela farma o O periquito ali Tá tranquilo Pigeon Sei lá qual é o nome Aquele pokémon Primeira É o Pidioto 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 É isso aí Primeiro ato aí Que cai para a equipe Da Hellraiser Eles levam A linha do meio E agora Vão voltar para a céu Vão tentar formar um pouco mais Wraith King tem essa armlet Tem 2k de ouro A ving tem aí Um manto Que é bem interessante E também tem culturas do poder Mas status Uma vida maior Solar Crash para o Visege Brasil Solar Fata de pedra de sangue Suave para ele Que louco Fata de pedra de sangue Nesses 22 anos de jogo Eles vão se direcionando ao Rocham Ou vão no pick-off A Rocham TD está por ali Legend já garante ele Rocham É o objetivo Tem por ali o brasão Não é brasão não É medalhão Do Jaqueline Então tá tranquilo Fazer que tem O brasão é o Visege Que também já tem Um amplificador de pontos Com o amplificador de pontos O Visege pode Garantir aí Que Eles tirem a amor E os famílias vão batendo bastante Mas vem a movimentação Da Hellraiser Eles querem contestar Esse Rocham Câmera do comandante Hamilton Para a gente dar uma visualizada De como estão sendo O posicionamento O PL vai pegar por trás O pessoal Vai chegar por trás O PL Já chega atrás Da Venge Venge vai trocando Com as ilusões Olha o dano Que as ilusões dão Olha o dano É muito rato Essas ilusões Sim Eles startam Para cima do Lash Não Caminho de Gelo Passa Também não acerta ninguém Com uma jogada De desqueles Para um lado E pronto Mas olha o dano Das ilusões Em cima da Venge Acabou com a mana Da Venge Toda E o PL Vai fazendo o espaço Não tem quase nada De item Só tem uma lâmina Difusora mesmo Ofensiva Mas é que os status Que dão o tambor E o anel de ar Elas são muito bons Exato Eles não são itens Que você nota Mas são definitivamente Itens que você sente Falei bonito né Imagina Falei bonito né E olha o stun Para cima do Reef King Que vai ter sua mana sugada Pelo PL Corre filho Armadura para cima dele Ele vai ter mana Para renascer Parece que sim Vai ter mana Para voltar no seu ult Mas a T-Fight Vai estourar Eternal Wave Foi pego Foi rapidamente Deletado Macrópiro vem passando Vem dando muito dano No Reef King Ele vai acabar caindo Caiu para o duelo Na linha de trás A Foninji vem Com a sua BKB Vai dando muito dano Cabinho de gelo Pega o Venge Venge vai para o chão Tenta sair Mas o Fata Vai conseguir finalizar Lash consegue mais uma finalização Nick sai para um lado Call of Pain sai para o outro E o resto do pessoal Da equipe da Cloud9 Se vê feliz Perdem dois Levam três E vão direto Para o roxã Meu amigo Me diga Será que eles levam Esse rox? Nossa Olha esse dread aí Perdido Opa That's Toon Opa Eu já estava olhando O resumo da batalha Do lado eu vejo Empalhar triplo Beleza É Eu não esperava também Que o dread fosse visto ali Mas tem sentinela Viram ele passando Só que ele foi esperto Conseguiu dar um stun Irado Bom Falando do Teamfight Um pouco Eu acho que o PL Ficou bem mal posicionado O Eternal Wave Se deu muito mal Foi startado Estourado com grande facilidade Isso comprometeu um pouco O fight da Cloud9 Mas eles se posicionaram muito bem E conseguiram levar Um por um Da Hellraiser Até sobrar o Pug Que foi morto Praticamente Entre a T1 Do bot De cada lado Então acabou Acabou sendo um fight Muito favorável Da Cloud9 Dois heróis vivos Apenas A Queen E o Nyx O Nyx Que quase foi pego Da outra vez E olha Poxa Mandaram muito nessa call E o PL Deu aula Troca utilizada Eles vão pra cima Vão empalar Conseguem meter o empalar Mas o Big Daddy Tem muita vida Já ganhou também Por ali Forçar o ataque É 4 contra 3 Fata Escondido Vai pra cima do Rift King Rift King Tem sobrevida novamente É chamado Pro duelo A Fonix Consegue pegar o primeiro Consegue pegar também O segundo Dois finalizados Três se você contar O Rift King Mas o Rift King Volta a vida Porém Vai ser deletado novamente Ótimos caminhos de gelos E a equipe Tá com o 9 Vence uma teamfight Muito improvável Mousse Nossa Uma revirada de combate De novo O Eternal Heavy Deu aula ali Nos gibris Começando na jungle E depois aqui Perto da runa do top Dois gibris Muito bom Salvando Por um certo tempo Rolou também aquela Chupada inversa Do Pugna Que foi enchendo a vida Assoprando A vida do Do PL Pra subir Garantiu ele Pelo menos Uma sobrevivência Muito alta E aí a galera Foi estendendo demais O combate da Hellraiser E deu o que deu Chegou o Lash Jogando várias magias Em área E sovou geral Junto com o Big Daddy Entre outros E o Pugna Que também tava nessa briga O mais curioso No Eternal Teamfight Foi O quanto A equipe da Hellraiser Gastou De skills Itens Energia e foco Pra finalizar o PL Enquanto essa chupada Inversa Com você Comendo todo o Pugna Junto com o Meccans Garantiram com que o Garantiram com que o PL Ficasse um bom tempo vivo Ele Escapou do stun Com o Doppelganger E depois eles conseguiram pegar Foram marotos E pegaram O PL Porém Todas esses skills Não foram bastante Pra salvar Se ele sai vivo Na Steamfight E se o caminho de gelo Que não foi tão bom Do Big Daddy Pegasse O pessoal que tava Batendo nele O primeiro caminho de gelo Não foi tão bom O segundo foi Sensacional Sim Muito O caminho de gelo Também é skill Bem ingrata O delay que tem pra sair É Muito ingrato Muito alto É Nem delay É uma animação A animação Do Do Jakir É horrível Horrível não Faz com que a skill Que seja muito OP Fique equilibrada E a do Fata também As animações do Lash É muito ruim Muito lenta Principalmente do stun A do stun sim A do slow Tem tanto É Não tem tanto Mas a do stun É muito alta Então consegui conectar Essas duas skills Foram muito boas Isso mostra o quanto Fata foi God Naquele FB Que ele deu Sim Com certeza Aquele stun em 2 Que ele conseguiu Mostra o quão God Ele é Muito bom Horrível meteu Uma smokezinha ali Um BOzinho pequeno Mas não conseguiu fazer nada Não achou ninguém E não vai achar ninguém A Cloud9 Deveria estar botando Muito mais pressão Em cima da Hellraiser Estocar ele dentro Dentro da base Mas não é isso que acontece E tudo isso Graças ao que? O primeiro É o pick agressivo Com o Nyx e o Venge E o segundo É o Rave King O Rave King Pode focar o Rave King Que vai ter que matar ele duas vezes Antes de fazer alguma coisa com ele Muito complicado A única chance Na verdade Do Rave King Morrer apenas uma vez Seria se o Phantom Lancer Consegui zerar a mana dele O que está sendo bem difícil Por enquanto Eles não estão deixando O Phantom Lancer Focar O top do time da Hellraiser Está muito alto Está muito fácil Ele que aproveitou Para dar uma boa De uma farmada Ele está recuado A Nyx acabou errando O Impalar E mesmo assim O Lash tem muita vida Tem 1.700 de vida É difícil Descer um Lash A gente já vê que Rave King Para baixo Não tem Nível 3 Na sua ult Não está Nível 16 Então quem tem ult Nível 3 É só A Queen of Pain O Lash E o PL O resto Todo mundo Nível 15 ou menos Em KDA O líder É a Queen of Pain 12-4-6 Seguida pelo Legend 5-7 Eternal Envy F-E-E-D Pode mandar Aí que está liberado Agora foi Agora foi mesmo Pode liberar É tudo para se mandar Sim Feed Feed Pode Pode spamar aí F-E-E-D Feed Feed Eternal Envy Imagina a gente estar no chat Dos Que Deixa eu riscar Vai Deixa eu riscar Deixa eu riscar E E D Pronto Pronto Estou feliz agora Isso No mapa também Tá bonito Que pode Que pode Ai que pode Você é louco Cachoeira Opa Controlaram por aqui O Fata Ele se negou Ele teve que se negar Não Nix acabou Ele não conseguiu Se negar Não Eu falei Ele se negou Porque ele voltou Rapidamente para a base Mas o dano foi muito alto Não foi ele Suicidando não E Morrida Marcou Porque ele Ele tinha Pera aí Ele tinha quantas cargas Na pedra Cara Ele voltou rápido Voltou instantâneo Voltou instantâneo Big Daddy Pegou por ali Mas Bonicef já está junto BKB contra BKB mesmo assim É chamado para o duelo O Afoniji vai acabar caindo E o vencedor é o Bonicef Que já tem 76% 76% de dano de duelo E subindo né Porque é definitivo esse dano Não para Não para Não para não Não para não E agora a equipe da Cloud9 Vem uma janela Para forçar um buyback E já estão indo direto Vamos ver se O Afoniji tem buyback Ela tem buyback Torre do meio Vai sendo limada O dano é muito alto Tem por ali também O Jakiro Enquanto a gente já vê Que o visejo tira seu Certo? Já estou jogando em 3 Então tem 3 visejos por ali 3 visejizinhos 3 familiares Eu sempre chamo de periquito Tudo que for para mim é periquito Agora a equipe da Cloud9 Faz o que eu acho Que eles deveriam fazer Desde quando levaram a T2 Essa pressão Colocar o pessoal da equipe Da Hellrears Aqui ó Aqui ó Daqui para trás Botar todo mundo dentro da base E farmar A gente aproveita com relação a isso O Rocha vai nascer O Rocha a gente vai saber O tempo que ele vai nascer Daqui a 20 segundos Fora o tempo extra Enquanto isso O Big Daddy Vai sendo pego pelos famílias Ele dá um TP E consegue escapar Oh troca Hum Eu vi a mãozinha do Godden mexendo Ele balançou a mãozinha Mas não conseguiu fazer a troca a tempo Chegou perto Chegou perto Mas não deu Olha o Fata O Fata BKB Ele vai para cima O Félix consegue finalizar Nix Vai tentando correr Vai tentando escapar De todo quanto é modo Porém não consegue O Visejo Ei Hellraiser Saiu fora da base De forma displicente Foi punida Duas finalizações Resumo da batalha Mostra uma diferença Muito grande De ouro Para a equipe Da Cloud9 Olha o XP Cara Nossa Eu não peguei o quanto XP foi Eu só olhei o ouro Que foi macio 3.000 Nossa 3.000 XP A diferença de XP É de 3K Exatamente Exatamente 3K E olha Pressão para cima da T2 Da linha do meio Da equipe da Hellraiser Jackiro já está por ali O PL já vem com várias ilusões Para levar a torre Ele foi de fortificação utilizada A torre fica com 58 pontos de vida E se eles conseguem dar um deny Com o Visejo Não vão conseguir O Pugna consegue finalização Marcou certinho O tempo Misery Conseguiu levar a torre E a equipe Da Cloud9 Começa a botar Uma pressão Um pouquinho mais forte Daqui a pouco Eles transformam Essa vantagem Toda que eles fizeram Nesses pushes Em vantagem real Levando a linha do meio A equipe da Hellraiser Tem que acertar Uma teamfight Muito boa Ou está sempre Dando pick-off Para não deixar Que a equipe Da Cloud9 Faça o 5-man Olha É complicado mesmo Deixar a Hellraiser Tentar encaixar Um teamfight Eles tem muito disable Muita magia Em área Principalmente Com a Queen of Nossa E olha quem já fechou O LH Opa Vamos puxar por aqui O God Ele vai tomando Muito dano Já é mais um duelo Para o nosso amigo Legend of Mander Na linha de trás BKB utilizado pela Cuevapela Vai acabar A banda BKB Stunvem Mas eles já Conseguem pegar O nosso amigo ali O Wraith King Ele já liga a BKB Vai para cima Vai dar Nossa Tá bom que ele dá No Jaquiro Mas eles vão conseguir Parar o Jaquiro Conseguem sim Muito bem jogado Pelo Misery Conseguem fazer Com que pare de bater Bones 7 Vai tentar chamar Mais um para o duelo Não Ele vai chamar É para o fight natural mesmo Liga a sua cota de lâminas E consegue Dá muito dano Junto com o Pugna Agora regenerado Bones 7 Eles levam 3 Na chupadinha inversa E olha o Drid Mocadão aqui Conseguem escapar Mas É tarde demais É ruim demais Essa briga aí Para a equipe Da querida e amada Hellraiser Certo de Aganin Stop Não dê dicas Dos itens Gente Não precisa saber O que você viu Amiguinho É Mais um roxã no chão Esse roxã Vai Para a equipe Da Cloud9 É Não vai ter Nenhuma contestação Mas Uma periquita ali Pode tentar denegar Misery Não Conseguiu Misery pega O O Mystery pega Nossa Está viajando Misery pegou A rona de recompensa E ele também pegou A Aegis Ele também pegou A Aegis Então O Pugna aqui O que ele vai fazer Vai subir o high ground E ficar batendo Com essas explosões Loucamente Nas barracas E lá vem Um push Da Cloud9 Lá vem Segure-se Na cadeira Porque vem Um push Nossa Esse Impalar Barra Devastar Vou controlar O Misery Ele vai cair Mas ele vai sobreviver Por conta do A Aegis Enquanto isso a Venge Acaba Indo para o chão Tem uma Acrópero Por ali Dando muito dano Nos Crips Eles vão passar Vão focando Eterna Wave O Fp volta Consegue gritar Vem o BKB do Lash Eles vão fightando Por aqui com o Justin Noob Ele vai tomando Muito dano Wraith King Vai acabar caindo Ele vai ser controlado E finalizado Porém ele tem como Voltar a vida Já o Taboran Seven Tenta correr As barracas caíram rapidamente Big Daddy Tenta correr Ganha o chupão Na verdade o chupão É em cima do Wraith King Que liga BKB Ele consegue escapar Mas barraca Já era Meu amigo Bucinha A troca de foi Dois por um E ainda levaram a ult Do Wraith King Também Sim complicadíssimo Esse time fight Da Hellraiser Contra o time Da Cloud9 Tudo bem Só morreu o Jakiro De um lado Enquanto o do outro Morreu Muitos Ah o Pugna Também chegou a morrer Né Pugna também chegou a morrer E renasceu Aham Mas A briga é muito complicada Ainda mais com esse Misery de H-Nins Cara Ele tipo Ele esvazia a vida dele Dá aquela chupada invertida Nos colegas Enche a vida dos colegas E quando ele tá quase morrendo Ele vai chupar outro cara Do time Tipo Enche de novo Cara Que rato esse herói Ele só fica lá atrás Fazendo isso Só fazendo transfusão De sangue lá Com a galera E o O que foi legal Neste fight Foi que O Misery Jogou muito bem Mais uma vez Com o Decryptar Sim O Decryptar dele Foi sensacional O Big Daddy ia morrer Mas ia morrer muito O Decryptar Levou um tempão E até você tá focando Um Um herói Até você trocar O teu foco Por causa do Decryptar Ou ficar esperando O Decryptar acabar É muito tempo No Team Fight Misery Dotto Mandando muito Não é a toa Que ele participou Dos 5 TIs Exatamente E um por cada time E um por cada time Você quer ir pro TI 6 Pessoal Convido o Misery Pro teu time É o segredo Chamou o Misery Não importa o time Que ele tiver Ele vai pro TI Exato É contrato já Com a Volvo É não Ele tem o Ele se banha No sangue de inocentes Pra fazer isso Fica tranquilo Olha o Mid O King ficar monstro Chora Um desenho curioso Do Eternal Wind Um desenho curioso Do Eternal Wind Ele desenhou Praticamente todas as zonas De farm Que você tem no mapa Basicamente foi esse O desenho que ele fez Ele circulou o mapa inteiro Menos a base inimiga Menos a base inimiga E os ancientes E é tipo Dominem essa área Aqui por favor Façam farm Vai Então você pode ver Procreem Fiquem grandes Então você pode ver Que a equipe da Cloud9 Ele puxou a linha do top E já foi pra outras lanes Já foi pra Django O bonus 7 já tá nos ancientes E o top tá bombando De gente da Razers lá Por sinal O Queen of Pain Ele já numa rataria De posição Foi só falar Que ela sai E a Nyx com seu centro de Agonim Já colocando aí Assim tocando Sempre que eu ver ela Vou lembrar do Diglett Do Pokémon Cara Sempre Só porque ela Nossa Olha como é que fica A casinha na hora Que ela se toca Igualzinho Igualzinho Caraca Nostalgia Nix é um Pokémon Falava que Nyx era um Pokémon É verdade Mas agora comprova né Sim Ele só fala o próprio nome Então é muito Pokémon É verdade né Ela não fala nada A não ser Nyx, 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 Nyx É É um Pokémon Tem um mod Que existia De Dota Eu não sei se ainda Dá pra instalar Essas coisas Que você mudava Todas as falas De todos os heróis Pra Nyx Todo mundo ficava falando Nyx, Nyx, Nyx Nyx E tudo que você fazia com Nyx Tipo a cada click Que você dava Ele não era Nyx Nossa Que infernal Isso cara Era do capeta Mas eu tenho um amigo Que instalou e falou Que gostava Ele não tem problema Com certeza Com certeza Normal ele não é Nem sei o que é o cara Mas é estranho Seu gosto é bem peculiar Pé, ele vai forçando O bot é É Opa, mas vai ser controlado Dried Dried Vai sair Miser Tomando Sendo foco Dried Vai tentar escapar Eu uso pra cima dele E pode sim tocar Mas acho que ele não vai conseguir Sair vivo dessa história não Não tem chance E ainda tem familiar Pra farmar por aqui O primeiro familiar foi O segundo foi Não, o segundo não foi Ele refez É Ele refez E ó O push Vindo de bonde Jaquiro Punga E pata de leste Na frente de combate O bonde Dos puxadores De torre Vai Exatamente O bonde dos puxadores Dá um salto Olha as cribs Como um rápido E olha só A troca é utilizada A Miser Consegue escapar Jaquiro não mete O Stumbon dessa vez Mas o fato Tá de BKB ligado Tentando sair Dried Vai ser finalizado O FB consegue pegar O Miser Na linha de trás Já vem o ult Vão voltar O Fonig Vai ser controlado É finalizado Eles pegam também O FB Que vai acabar caindo O GG É real Vão pegar também O Viseje Tentam pegar por aqui A Venge Que não consegue escapar Queen of Pain É a única que sobra GG é real E um ultra kill Do Eternal Envy A equipe da Cloud9 Suou muito Mas vence a Hellraiser Cara que jogaço Mesmo assim a Cloud9 Se deu melhor E virou esse combate Tava 1x0 Para a Hellraiser Viraram por 2x1 E venceram Nessa Lower bracket Não é? Ups Mandaram muito bem Mandaram muito Deixa eu mandar um De coração De coração Aqui Pronto Mandaram bem Mandaram bem E Depois daquele Primeiro jogo Desastroso A equipe da Cloud9 Consegue Vencer a partida Considerações finais Moussa Antes da gente Passar stream Para alguém Quer comentar Alguma coisa Avise Não Eu só queria falar Que foi merecida Essa vitória da Cloud9 Eles jogaram Bem superiores Nesse jogo O draft Para mim Foi muito bom E eles abusaram Do que tinham que fazer Deixaram o Phantom Lancer Formado numa lane Enquanto puxavam outra Foi bom mesmo Foi realmente muito bom A execução deles E já Ele ficou um pouco perdida Tentou segurar o push Mas não conseguia Ficaram brigando De muito Estendendo o combate Então acabou Não dando certo Para eles Mas eles jogaram Muito bem Mesmo assim Foi uma melhor de 3 Bacana Apesar dos pauses E muitos Muitos atrasos Pois é Foi muito Pause Muito atraso Foi bem Bem estranho mesmo Vamos ser sinceros Foi bem complicado Bom pessoal Eu vou passar mais uma vez As propagandas Tanto do torneio Quanto do Quanto Da nossa stream E depois a gente vai Para a stream do sangue Que ele está fazendo A cobertura Do campeonato Da Ex-Portal Dota 2 League Está cobrindo O campeonato Que começou No canal dele Ele vai cobrir Todo o campeonato Então a gente vai Para a stream Do sangue V Certo Eu gostei De todos vocês Aqui Antes de tudo Não deixe de curtir As redes sociais Confira Se você já está Seguindo Ou curtindo As nossas fanpages Qual a sua fanpage Mússia Tudo Mússia Dota Exatamente Pode procurar Em quase todas as mídias As redes sociais Eu estou Estou com o meu Nickname Arroba Mússia Dota Você me encontra Em qualquer lugar Facebook Twitter Seja onde for Mússia com dois S E eu Isso Morta TV Com dois As Morta A TV Todas as redes sociais Garota Que você está Seguindo Para saber De todas as novidades E todas as coisas Relacionadas Ao nosso querido Amado Dotinha Também não deixe De curtir Facebook.com Barra NomedTV Brasil E Twitter NomedTV Brasil Para acompanhar Nossas transmissões Vejo vocês A gente Da Nomed Vê vocês Sábado Porque sábado Tem EG Contra VP A final Da Winners Do campeonato Da Datapit Vai rolar Nesse sábado Eu quero ver vocês Todos aqui Um grande abraço Um grande beijo Fiquem com Deus E vamos para Tweet do Sangue Ver que ele está Narrando notinha Para a gente Em português Valeu Mússia Aquele abraço Irmão Valeu Mortinha Até mais